Eeeh! Eeeh! Bata Beats! Haha! Caralho! Tá aqui já! Fiz tag pra ti! Yo! What's up people! Aqui é o seu boy G. Ele é o meu G-TRAV Beats PRA! PEL! Tira na cara bitch! Olha, hoje eu vou vos ensinar como produzir tag Tag é aquele spot que tu colocas no início do beat Tipo, aquela cena que tem nos meus beats G-TRAV on the track Tens a ver? Hoje eu vou vos mostrar Fiz várias vozes Eeeh! Espero que gostem Ok? Vamos a isso! Se forem anotar eu gravei aqui É de Bata Beats? Merda! Isso é de Bata Beats Eeeh! Esse beat anima! Isto é de Bata Beats Então aqui qual é a ideia? Eu quero escolher a melhor tag Pra depois a gente fazer mister, né? Fazer master, mexer, etc. Eeeh! Esse beat anima! Isto é de Bata Beats É de Bata Beats É de Bata! Isso tem droga! É de Bata Beats É de Bata Beats! É de Bata Beats! É de Bata Beats! Eeeh! É de Bata Beats! Eeeh! Esse beat é foda! É de Bata Beats! Ok! Vamos ver e fazer isto aqui! Eeeh! 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 Tem que cortar mais pra gastar logo no pico! Hummm! Não digo no pico! Ou só uma forma de falar! Tipo, epá! Onde mesmo inicia! É de Bata Beats... Eeeh! 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 tem um pouco de ruído, a gente pode reduzir um pouco mexendo aqui vamos colocar no plugins aqui, acredito que vai melhorar e também isso aqui é um tag, fica sempre por cima do instrumentado ok, vou procurar um efeito vocês estão ligados que meu computador tem encravado muito Ei, Ed Barabits Ei, Ed Barabits Ei, Ed Barabits Ei, Ed Barabits ok, isso é para girar para quem quiser saber desse plugin, de aparecer card aqui em cima onde pode baixar e etc vou começar com esses efeitos simples primeiro para a gente gerar os efeitos foda ok, temos aqui o reverb é claro, a gente precisa de reverb eu por exemplo, na minha cena, eu faço todos os dias sempre que coloco o meu tag, coloco o efeito que vocês já verem uso nativos mas vocês podem ter a possibilidade de usarem esses instrumentos Ei, Ed Barabits Ei, Ed Barabits Então, vou deixar isso aqui hummm Ei, Ed Barabits 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 Ei. Ei. Ei, add butterbeats. Ei. Ad butta beets Ad butta beets Ad butta be Ad butta beets Ok, vou colocar Aurozone Efeitos Isso é para que? É para modificar o áudio Né? Ei, ei Para beats 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 Para beats Ei, ei Para beats A CIDADE NO BRASIL 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 eu vou exportar e vou experimentar colocar em uma instrumental esse é meu presente é um dos inscritos aqui do canal e quis presentear o gajo de barras ok não sei se vou receber direitos autorais a e aí e aí e em barras lá caralho está aqui já fiz bem para ti e aí 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 é bem o importante é que já foi concluído agora hoje vou fazer muitos tutoriais esse é um deles tá aqui boa dica pra vocês fazerem bits aliás, tags loucos e é isso, muito obrigado